Olá, gente! Tudo bem? A pergunta de hoje que chegou aqui é se eu preciso me casar. Tem gente aqui que está com medo de casar. Um homem está com medo de casar. E realmente eu posso entender essa pergunta porque aqui no Brasil fizeram uma pesquisa que cerca de um terço dos casais acabam se divorciando. Em cada três casais, um é divorciado. E esse número realmente acrescente. Cada vez mais aumenta a proporção de divórcios no nosso país. Existem países onde essa proporção, essa taxa ainda é maior. E realmente são taxas assustadoras. E eu posso entender o medo e o receio da pessoa em casar. E talvez por que disso? Porque realmente homem é diferente de mulher. Homem é homem. Mulher é mulher. Homem pensa como homem. Mulher pensa como mulher. O cérebro, até mesmo, cientificamente foi comprovado que funciona de uma maneira diferente. As necessidades são outras. E quando se junta duas coisas diferentes no mesmo teto para conviver junto. Então realmente isso pode dar atrito, como muitas vezes e a maioria das vezes realmente dá atrito. E pode causar problemas, não é mesmo? Então eu posso entender seu medo. Mas, veja bem, homem e mulher são realmente diferentes. Mas marido e esposa são inseparáveis. Assim Deus falou na Torá. Que loto viota da um levador. Não é bom o homem estar sozinho. E se lo ezer que no idó eu farei uma ajuda frente a ele. Deus falou que não é bom o Adão estar sozinho. Vou fazer uma ajuda frente a ele. E aí surge a pergunta. Ajuda o frente. É uma ajuda frente a ele? Como assim? Se a mulher é uma ajuda, é uma ajuda. Se não é uma ajuda, faz frente a ele. Mas a palavra da Torá que Deus fala é uma ajuda frente a ele. Como assim? Então os sábios, o Rashi no local, ele dá a seguinte explicação. Quando o homem tem mérito, é uma ajuda. A mulher que ele vai receber, vai ajudar em tudo. E quando o homem não tem méritos, então ele vai receber algo que vai fazer frente a ele. Frente a ele para guerrear, fala o Rashi. Mas a Rashi Dutra tem uma explicação diferente um pouquinho disso. A palavra mérito em hebraico, quando o homem tem mérito. Mérito em hebraico vem da palavra Srut. Srut vem da palavra Zah. Zah em hebraico significa refinado, puro. Então se explica assim, de acordo com o Rashi Dutra. Quando a pessoa é pura e refinada, o que vier vai ser bom, vai ajudar, vai ser uma ajuda para ele. Porque a pessoa, ela está pura, ela não tem mais seu ego, ela transcendeu tudo isso. Mas se a pessoa, ela não tem méritos, ela não está refinada, ela não está pura, ela tem muitos desejos, muitas vontades, muitas exigências, muitas coisas que ela traz para o casamento, muito ego envolvido nisso. Aí vai fazer frente. Vai fazer frente para fazer guerra. Então, o segredo de um casamento positivo, não é na esposa que você escolhe, é em você, não é no marido que você escolhe, é em você, não é no seu parceiro que você tem que consertar, é dentro de você. Diziam que os Hassidim, eles não tinham problema de paz no lar. O Hassid mesmo, uma forma de, um termômetro, para você me dizer se ele é um Hassid, é a paz no lar que aquele homem tem. Por quê? Porque o Hassid, ele transcende tudo isso. Ele não tem esse ego inflado. Então, automaticamente, ele tem uma paz no lar. O livro do Tânia, o livro básico da Hassid. E lá não tem um conselho sobre paz no lar. Não tem um conselho como educar os filhos. E por quê? Porque quando a pessoa consegue cumprir tudo que está escrito lá, ele automaticamente, consequentemente, ele vai ter paz no lar. E os filhos vão sair extremamente bem educados. Mas, depende da pessoa. O rei Solomão, ele traz dois versículos sobre isso. O primeiro versículo, ele fala... Ele encontrou uma mulher, encontrou coisa boa, fez a vontade de Deus. O segundo versículo, ele fala... Encontra a mulher pior que a morte. Como assim? A mulher é coisa boa, como fala o primeiro versículo. O Deus nos livre é pior que a morte, como o segundo versículo. E olha que Solomão é o homem mais sábio que teve até hoje. Então, alguns comentaristas querem dizer o seguinte. Que o primeiro versículo, ele falou antes de casar. Achou mulher, achou coisa boa. O segundo versículo, depois que ele casou com as mil mulheres. Aí ele entendeu. Mas, 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 não é bem assim. Hassiduto fala... Não, não, não. Olha bem esse versículo, fala Hassiduto. O primeiro versículo não tem o ego dele, o eu envolvido. Ele quer fazer a vontade de Deus. Achou mulher, achou coisa boa e fez a vontade de Deus. Quando o objetivo dele em casar é fazer a vontade de Deus. Criar uma família para servir a Deus também. Ter uma esposa para ele poder servir a Deus, assim por diante. Então, é uma benção. Então, aí, nesse caso, vai ser só uma ajuda, é coisa boa. Porém, no segundo versículo, aparece em primeiro lugar a palavra eu. Eu acho a mulher pior que a morte. Quando o primeiro de tudo no casamento vem o eu, Aí, sim, é o pior que a morte. Ela vai fazer frente e guerra contra você. Então, a solução está sempre dentro de nós. E dentro de cada um de nós. Homens e mulheres. Interessante. Às vezes, nós fazemos esses, damos essas aulas. Eu vejo, às vezes, os alunos pensando na esposa dele. Ou a mulher pensando no marido. É, esse cara, ele tem um ego muito inflado. Por isso que o casamento não vai bem. O marido fala, essa mulher tem um ego muito inflado. Por isso que o casamento não vai bem. Gente, a gente não vai conseguir consertar o outro. Casamento não é educação. A gente tem que educar a si próprio. A gente tem que pensar cada um em si próprio. Agora, é obrigado a casar? Bom, existe uma mitzvah chamada Frutificai-vos e multiplicai-vos. O homem foi ordenado a frutificar e multiplicar. Ben-noa, os judeus, tem que fazer filhos. A mitzvah já chama. Bom, para fazer filhos sem casar, hoje em dia existe tecnologia, eu sei. Mas não o caminho da Torá. O caminho da Torá é casar para fazer filhos. Para ter os filhos. Tem uma história no Talmud de um aluno do Arabi Akiva chamado Benazai. Ele era um dos principais alunos do Arabi Akiva. Até o ponto que o Arabi Akiva deu a filha dele em casamento ao Benazai. E ele falou, olha, dá uma filha para você. Coitada da filha. Mas o que eu posso fazer se eu quero você como Jango? Ele era um homem muito especial, Benazai. Mas estudava a Torá o tempo inteiro. Olhava só para a Torá. Então ele pegou ele como Jango. Casaram. Depois do casamento, um, dois dias depois, pouco tempo depois, ele virou para a esposa e falou, vou te dar o divórcio. Mas por que? O que eu fiz? Ele falou, não, você não fez nada. Você é maravilhosa, mas... Eu acho que é na Fshibatorá. Ele falou, minha alma anseia pela Torá. Eu não consigo ficar sem ela. Não consigo te dar atenção, ficar com você. 24 horas por dia eu tenho que estar na Torá. Perguntaram para ele, mas frutificai-vos e multiplicai-vos. Ele falou, o mundo pode continuar através de outros casais. Vai ter outras crianças, outros casais vão continuar. Mas eu não consigo. Então falou, 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 tal mundo. Se você está no nível de Benazai, você não tira o olho da Torá 24 horas por dia, eu posso te entender. Mas se você não é igual o Benazai, precisa casar, ter filhos e ser feliz. Trabalha sobre o seu ego, sobre a sua personalidade e você vai ter uma grande ajuda ao seu lado. Gente, estão gostando aí do canal? Compartilhem, por favor, os vídeos, tá bom? Vamos divulgar um pouco mais do monoteísmo, do judaísmo. As sete leis dos filhos, não é pelo Brasil inteiro. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí